Uma empresa portuguesa ajudou a reconstruir um santuário em Israel. A indústria de porcelanas produziu as telhas revestidas a ouro, que formam agora a cúpula de um dos maiores templos da religião, Bahá'í. A Carolina Ferreira está na sede da fábrica, em Oliveira do Bairro, para desvendar os segredos deste projeto. 12 mil telhas com mais de centena e meia de formatos e tamanhos revestidas com 26 quilos de ouro. É um dos maiores desafios que esta empresa já enfrentou. Reconstruir a cúpula de um dos maiores templos da religião, Bahá'í, em Israel, e que esta empresa de Oliveira do Bairro aceitou de braços abertos. Agora que o santuário já foi inaugurado, pode dizer-se que a prova foi superada. Sem dúvida alguma, foi um grande desafio que nos foi colocado em 2007. Nós realizámos uma série de ensaios. Após essa primeira série, fomos selecionados para uma shortlist de empresas, onde nos foi colocado um desafio mais elevado. As empresas que conseguissem melhores características do revestimento seriam selecionadas. Aí nós selecionámos alguns parceiros, nomeadamente empresas e instituições do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e procedemos a uma série de ensaios de investigação que demorou cerca de 3 anos. 3 anos de investigação para uma produção que depois, afinal, foi de 3 meses. Uma produção que foi de 3 meses. Logo, isso fruto, e tudo isso foi excepcional, e superou as expectativas do cliente. E isso, deixo-me aqui dizer, que é fruto da estratégia assente de uma flexibilidade organizacional que a Porcel tem, e focada na inovação. Nós estamos a ver imagens da produção das telhas em si. Resumidamente, quais são as diferentes etapas? Logo, as telhas são conformadas com uma pasta cerâmica de porcelana. Após conformadas, são secas. Um processo muito lento, atendendo à espessura, à elevada espessura da telha. Depois, sofrem uma primeira cosura a cerca de 1000 graus. O processo de vidragem. A seguir, uma nova cosura a 1400 graus. Depois, é-lhes aplicado o revestimento especial, fruto do processo de investigação, uma película de ouro revestido a vidro, e depois, novamente cozidas a cerca de 900 graus. E obtemos o produto final. E todo este processo garante que elas vão durar muitos anos? Logo, a telha inicial durou cerca de 40 anos, e a nossa telha é garantida pelo menos uma duração de 200 anos. Mas, pelos nossos testes, pode ir a cerca de 300 anos. Muito obrigada. Nesta empresa de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, trabalham 90 pessoas, na maioria mulheres. Aqui fabrica-se, sobretudo, porcelana doméstica e decorativa, mas há uma aposta cada vez maior em projetos especiais, como estas telhas revestidas a ouro. São projetos como este que nos trazem novas perspetivas de negócio. Sem dúvida nenhuma, cada vez mais os nossos negócios são dirigidos para nichos de mercado que nos permitem diferenciarmos da concorrência e conseguirmos trazer valor acrescentado para a empresa, no sentido que a porcel consiga, cada vez mais, colocar as suas vendas, não por questões de preço, mas sim acrescentando valor e conseguindo manter e desenvolver cada vez mais a sua posição no mercado. Entre vários clientes especiais, já venderam algumas peças para a Casa Branca? Já vendemos, de facto, temos a Casa Branca na nossa lista de clientes. No tempo de administração do presidente Jorge Buspey, recentemente, há menos de um ano, com a primeira-dama Michelle Obama, produzimos também uma réplica de um serviço de porcelana do primeiro presidente Jorge Washington, também utilizado na Casa Branca e no Museu Monte Verna, entre outros, como o Metropolitan Museum of Art, o Modern Art Museum of Nova York, Casa Real do Mónaco, Casa Real... Que projetos têm agora entre mãos? Pode desvendar alguma coisa? Bom, temos de ter sempre bastantes projetos em mãos, porque cada vez mais as coisas não são fáceis e eu diria que em cada dez, provavelmente, perdem-se nove. Mas temos, de facto, alguns projetos em mãos. Temos um que, neste momento, está numa fase ainda de discussão, que também entra numa área de produto de porcelana, mas que nunca foi executado e está ligado com a indústria de bebidas. E que é? Ainda não pode ser completamente desvendada, exatamente, porque também ainda não está nada completamente fechado. Temos um outro ligado, um gabinete de arquitetura, que, no seguimento desta questão das telhas, nos coloca um desafio também na área do revestimento, na área da construção. E temos, neste momento, alguns desafios muito interessantes na área, principalmente, do Médio Oriente e da Ásia, onde nos estão colocadas algumas questões no que diz respeito à hotelaria de topo. Não se pode, então, desvendar tudo, mas ficamos com alguma ideia dos projetos para o futuro. Desta fábrica, que exporta 80% do que produz, no ano passado, faturou 3 milhões e meio de euros. É um exemplo de sucesso na indústria portuguesa e que, desta vez, chegou mesmo à cúpula de um santuário em Israel. Bem precisamos nos tempos que correm. Muito obrigada, Carolina Ferreira.